Olá meus parceiros e meus parceiras muito bom dia aí a todos vamos aí aos palpites do dia primeiro de abril de dois mil e vinte e um ontem a internet tava muito ruim e não deu para fazer o vídeo à noite deu problema também na federal que vai correr hoje né vamos ver se ele não tá hoje os jogos que foram feitos já tá tudo valendo para hoje né na esquerda da tela aí você vai ficar com dois promotores aí da banca forte vamos ver aí as viradinhas de amanhã aqui ó 838 do coelho 338 do coelho 539 do coelho 702 do avestruz aqui ó 109 do burro 809 do burro 801 do avestruz 810 do burro aqui 112 do burro 212 do burro 140 do coelho 401 do avestruz 439 do coelho 602 do avestruz então as dezenas dominantes 01 10 0011 os bichos do dia avestruz coelho burro vaca e o cavalo e tá aí algumas milhares boa e tá aí algumas centenas e tá aí alguns dúvidas de dezenas e também alguns ternos de grupo e os grupos ó avestruz burro coelho camelo jacaré e elefante muito bem então vamos aí a cruzetinha então né coelhão equa 739 avestruz e um elefante então já dá um terninho bom ó coelho avestruz e elefante 12 milha boca fica invertida ó 9156 3014 7208 e 2015 956 do gato 659 do jacaré 916 da borboleta 619 do cachorro 316 da borboleta 613 da borboleta 304 do avestruz 403 do avestruz 340 do coelho 308 da águia 803 do avestruz 704 do avestruz 407 da águia 728 do carneiro 827 do carneiro 807 da águia 739 do coelho 937 do coelho 846 do elefante 648 do elefante então hoje o dia do avestruz 201 504 602 coelho 539 140 138 539 e o burro 210 510 209 e lugar aqui lá o 212 ou 112 beleza então tá aí os palpites então pelo dia primeiro de abril de 2021 mas que hoje nós damos tal né acho que não vai ter nenhum jogo das 18 horas hoje por causa da federal e depois a gente vai confirmar direitinho bom dia a todos aí um forte abraço e boa sorte